A sessão híbrida de reabertura dos trabalhos do Legislativo teve na mensagem do governador Reinaldo Azambuja o reforço na construção de políticas públicas de forma integrada entre Legislativo e Executivo. Em sua última mensagem como chefe do Executivo, ele ressaltou avanços nas áreas de governança, transparência e desenvolvimento sustentável, ainda que em meio a crises. Mudamos o perfil do Mato Grosso do Sul, vamos entregar um Estado muito melhor do que aquele que nós herdamos em 2015, enfrentando praticamente cinco anos dos oito em crise. Primeira crise econômica, que foi a maior da história do Brasil, que vocês conhecem, que levou o PIB brasileiro a pior mergulho da sua história, que foi do ano de 2015 e 2016. E segundo a crise da pandemia, que perdura até hoje. A pandemia não foi embora ainda, nós temos aí os exercícios que vocês estão vendo. Então, eu acho que assim, o compromisso é coente, é Mato Grosso do Sul. Dentre os parlamentares, propostas na área social como transferência de renda e CNH social foram reconhecidas por Amarildo Cruz, líder da bancada do PT, e o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gerson Claro. Por sua vez, a líder do governo, Maracazeiro, relembrou que a gestão, com o olhar municipalista, reforçou a construção de políticas públicas que atendam aos anseios dos cidadãos. Essa filosofia, de acordo com o presidente da LEMES, Paulo Correia, uniu a Casa de Leis a outras instituições no enfrentamento de pautas em conjunto. E a infraestrutura será um dos desafios a ser debatido. Tem uma coisa muito importante que o governador está mexendo, o que está sendo feito no Estado com a nossa logística de transporte. ferrovia, rodovia, aeroportos e os nossos portos, que agora nós já estamos com a ordem de serviço assinado, e nós presenciamos isso, da ponte sobre o Rio Paraguai, da rota bioceânica. E faltam só 15 quilômetros de asfalto até atingirmos a cidade de Filadélfia dentro do Paraguai. Então, praticamente, nós já estamos com a rota bioceânica pronta. Então, nós temos que tomar providências aqui também.